Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui com a receita aqui de uma pamonha, eu já tirei os caroços do milho, bati no liquidificador aqui, pessoal, foi. É sete espigas pequenininhas, e aqui eu usei 100 gramas de coco ralado. E aqui, pessoal, eu tenho o barbante preto me amarrar, e aqui com também a palha. E aqui, pessoal, eu tenho ele aqui, pra vocês, eu vou fazer com palha de banana. Aqui eu já assei elas, e lavei pra me fazer na palha da banana, pessoal. Então, vou mostrar pra vocês como é fácil poder assar elas. Então, pessoal, aqui tá o fogo, aqui tá a folha de banana. Aqui, pessoal, você coloca ela aqui, ó, em cima. Tá vendo como ela já tá mudando de cor? Olha. E assim, pessoal, vai fazendo com ela. Porque se não fazer isso, deixa eu virar a outra parte. Olha só. Tá vendo, pessoal? Aí ela fica molinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, pessoal, aí ela fica assim, porque... Se não fazer isso com ela, na hora que for dobrar, ela vai quebrar, vai rasgar. E assim, pode dobrar do jeito que quiser, pessoal. Ela não rasga, e ela fica desse jeito. Tá bom? Vou mostrar pra vocês como fazem. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, como eu tô com a mão só, eu vou fazer aqui as forminhas. E vou colocar aqui no copo, e me colocar a massa dentro. Já mostro pra vocês. Então, pessoal, tá vendo aqui? Eu marrei aqui o fundo. E aqui ficou tipo um copinho. Aqui eu vou colocar, olha, aqui dentro. E aqui eu vou colocar a massa pra depois eu amarrar. Então, pessoal, aqui, se vocês quiserem doce, vocês podem colocar açúcar. O leite condensado, que vocês acharam, mas é a gosto, pessoal. É a gosto. Colocou com sal, vocês colocam sal a gosto. E vocês quiserem colocar queijo, quando eu for colocar aqui dentro, vocês colocam queijo primeiro. Mas eu não vou fazer com queijo, não. Tá bom, pessoal? Vou fazer assim, mas eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui pra... Barulho que eu tô meindo aqui, bagunçando. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, vou colocar com a colher. Opa! Colocando aqui dentro. Aí, não precisa encher, não. Basta colocar pela metade. Então, pessoal, tá pronta a nossa pamonha. Veja só como fica. Agora, pessoal, eu vou colocar... Sabe onde eu vou assar ela? Na panela de prensão. Porque na panela de prensão anda mais rápido, não gasta muito gás, viu, pessoal? E vocês também podem fazer assada, viu, pessoal? A gente tá aqui, vocês colocam na forma e colocam no forno pra assar em 180 graus. Então, pessoal, aqui tá a minha água na panela de prensão já quente. Agora, aqui está ela. E eu vou colocar a nossa pamonha aqui dentro. Olha aqui. Tá vendo, pessoal? Agora eu vou fazer as outras. Quando estiver prontinho, assadinho, aí eu mostro pra vocês, tá, pessoal? Aqui, depois que eu fazer as outras, eu vou colocar tudo aqui. Até que dá pra ficar coberta com a água. Aí eu vou colocar a prensão nela. Uns 25 minutos depois que pega a prensão, tá bom, pessoal? Até mais. Então, pessoal, eu já fiz todas. Olha aí, ó. Agora aqui eu vou colocar a tapa da panela de prensão. Olha, pessoal, meu clínico quebrou a situação que tá. Mas, peraí. Colocar aqui, que eu tô com a mão. Tá, pessoal? Aí, coloquei na panela de prensão. Coloquei no fogo alto. Quando tiver a prensão que tiver bem forte, aí eu abaixo um pouquinho só. Aí, quando tiver prontinho, eu tiro pra você na panela de prensão. Aqui está, tá bom, pessoal? Até mais. Olá, pessoal. Passou então, pessoal, aqui. Já passou 27 minutos. Agora eu vou abrir aqui pra ver como é que tá as nossas pamonhas. Então, pessoal, pessoal, aqui está. Agora eu vou tirar e vou colocar num prato aqui. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui tá a nossa pamonha. Eu só fiz uma ali de palha de milho. Aqui tem outra que é uma bem grande. Agora, pessoal, eu vou abrir, cortar pra vocês verem como ficou a nossa pamonha. Vê, pessoal, tá super quente. Tá vendo só? Aí, pessoal. Então, pessoal, vamos cortar aqui nossa pamonha. Olha só. Olha só. Super quente ainda. Tá vendo, pessoal? Super assadinha. Então, pessoal, vai ficar bastante firme. Ainda quando ela esfriar. Mas tá firme. Aqui está. Então, pessoal, espero que vocês gostem dessa dica como fazer pamonha. Se não querer usar palha de milho. E, às vezes, a palha de milho vem, assim, um pouco estragada. E, às vezes, também, essa aqui é bastante mais prática, mais fácil, eu acredito. Eu acho, pessoal, mais fácil. Então, pessoal, aqui está a nossa receita. Essa receita da nossa pamonha. Nossa pamonha é feita na palha de bananeira. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Faz aí na casa de vocês. Vocês vão amar. Porque é maravilhoso. A pamonha é muito boa, pessoal. Então, pessoal, inscreve no meu canal. Curte meus vídeos. E por aqui ficamos. Até o próximo vídeo, pessoal. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.